Questão importantíssima, acertar um tema muito importante e bem interessante, são as propriedades químicas das moléculas, as principais moléculas para a célula, para que a vida possa acontecer e a gente não pode nunca deixar de falar da água. Então é importante que você, aluno, se atende, que você, aluno, saiba as características físico-químico da água e a importância dela para o metabolismo celular e aí fisiológico e o organismo como um todo acontecer. Então, se a gente parar para analisar, olha só a questão. A água apresenta propriedades físico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destaque as propriedades térmicas biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado valor do calor latente de vaporização. E aí ele vai explicar o que é. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionado a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é a 540 calorias por grama. Então tem que acrescentar uma determinada quantidade de calor para mudar o estado físico na mesma temperatura. A propriedade físico-química mencionada no texto confere a água a capacidade de. Então é importante a gente lembrar das propriedades físico-químicas da água. A gente não pode esquecer da alta capacidade de solução de substâncias, água como um solvente universal, é um local onde ocorre muitas reações químicas. Alguma vez que ele consegue fazer, dissolver inúmeras moléculas e íons. Água tomando também no transporte de moléculas, servindo como um veículo mesmo de transporte. Água participando de reações de hidrólise, então a quebra pela água. Ou então água sendo gerada em reações de síntese por desidratação. E também a gente não pode esquecer da água que serve como um regulador térmico. Ela absorve o excesso de calor do corpo. Então ela vai utilizar esse excesso de calor para ela poder evaporar, tirando esse calor de você. Então a gente tem a letra B como resposta correta. Tchau. 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 Tchau.